Este vídeo é patrocinado por Wondershare Video Converte, o programa que converte todos os seus vídeos para qualquer formato. Converta, baixe, edite e transfira seus vídeos da forma mais rápida possível. Primeiro link na descrição. Fala galera, aqui é Deus, eu sou Oliveira e é filhão, eu sei que vocês estão ansiosos para saber o que deu a repercussão do nosso vídeo de League Soc 2018. Mas calma, eu já escolhi os melhores comentários, as melhores ideias que vocês deram lá nos comentários de vocês e já mandei um formulário para a Frischtoche. Agora é esperar o que eles vão responder para a gente. Quando eles responderem, eu trago um vídeo aqui para vocês falando o que eles falaram, belezinha? Opa, e antes do nosso vídeo começar, eu queria avisar para vocês que eu vou mandar sal para a galera que comenta lá no meu Instagram, meu. Vai na minha última foto, meu Instagram está na descrição e comente lá que eu vou mandar sal para três pessoas em cada vídeo, belezinha? Mas o assunto de hoje é outro. Sim, filhão, até que enfim, nós vamos ter uma atualização do League Soc 17. O dono do canal Frischtoche Games BR entrou em contato comigo e falou, Adeus, tem uma notícia boa sobre a atualização do League Soc 17, dá uma olhada lá no meu canal. Então eu fui lá, dei uma olhada e ele fez um vídeo, se vocês quiserem depois ver o vídeo dele, está na descrição aí. E ele fez um vídeo falando sobre a próxima atualização que vai ter do League Soc 17. E sim, a notícia é verídica, eu fui lá no Twitter da Frischtoche e vi lá o cara comentando e a Frischtoche respondendo eles no Twitter. Ele perguntou quando vai ser a atualização dos elencos, cara, no League Soc 17, já que tivemos aí várias transferências, principalmente o Neymar, que foi o Paris Saint-Germain e ainda não tem no game. Também tem o Rooney, que foi para outro time e não tem no game. E os caras da Frischtoche responderam para ele e eu estou trazendo para vocês aqui. Eles falaram que a atualização vai chegar agora em setembro, então nós já estamos em agosto, mês que vem, cara. Vai chegar aí uma próxima atualização que vai ter uma atualização dos elencos. E como faz muito tempo que a Frischtoche também não faz uma atualização do game, a gente fica na expectativa que venha alguma mudança, principalmente na dificuldade do jogo. Galera, eu não estou trazendo muito jogo aqui de League Soc 17+, muitos vídeos, porque o jogo está muito fácil, meu, muito fácil mesmo. É raro você tomar um gol. Quando você já está com um time forte, os caras nem te atacam. Você toma a bola do cara na maior facilidade e isso faz o jogo ficar chato. Então por isso que eu não estou trazendo mais. Sinceramente, eu só trago algumas gameplays aqui do League Soc 17, porque vocês pedem muito. Porque eu gostar de jogar, não estão gostando muito, cara. O jogo está muito fácil. Na verdade, nós estamos é perdidos quando se trata de jogos mobile de futebol. Porque o League Soc 17 é muito fácil. O FIFA Mobile 2017 ficou devido muito. Já o PES 2017 tem algumas partidas que parece que é programada para você perder, meu. É impossível de tomar a bola dos caras. Eles fazem gol no último minuto e lances que não tem como você tomar a bola de jeito nenhum. Então você joga PES, passa raio porque às vezes o jogo rouba. Ou você joga o League Soc, que é fácil demais e fica chato. Eu ouvi a Frist Tosh falando no Twitter deles também que eles estão tentando melhorar o modo online do jogo. Que estão trabalhando para melhorar. Talvez saia alguma melhoria aí nessa próxima atualização que vai vir em setembro. Mas agora eu quero saber de vocês. E aí, cara? Vocês estão gostando de jogar da League Soc 17 ainda? Estão achando que o jogo falta muita melhoria? Eu quero que vocês comentem aqui, belezinha? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. A atualização vai sair mês que vem em setembro. Sabendo um dia direitinho, eu trago pra vocês aqui. Então esse foi o nosso vídeo. Deixe seu like se você gostou. Se você apoia, deixe o like aí. E se inscreve no canal se você não é inscrito. Pra você não perder nenhuma novidade. E quando tiver também atualizações do nosso vídeo de League Soc 2018, eu trago pra vocês aqui. Então se inscreve. Outra coisa também. Eu vou mandar sol pra vocês. Pra quem ir lá e comentar a minha última foto do Instagram. Eu vou mandar sol pra vocês. Então pode ir lá. Tem que me seguir também e curtir a foto, ok? Então é isso aí. Estou ficando por aqui. Até a próxima. Um grande abraço. Fui e valeu! Fui e valeu!